E com mais argumentos individuais a penetrar a zona da equipa do Cabo. E com mais argumentos individuais a penetrar a zona da equipa do Cabo. A gente tem que atacar a zona da equipa do Cabo. Aplausos Aplausos Canon do 13, converto, triple Para forçar Canon do 13, converto, triple Canon do canto, 3 pontos A converter e a passar para o primeiro Canon do canto, 3 pontos A converter e a passar para o primeiro Ter o mesmo erro, passo lateralizado Roubo de bola e tripleto Ter o mesmo erro, passo lateralizado Roubo de bola e tripleto A organizar agora o seu ataque e o G2 Benfica algo perdido em campo. Bom passo, bom passo do Cannon. E bloqueio direto. A organizar agora o seu ataque e o G2 Benfica algo perdido em campo. Bom passo, bom passo do Cannon. E bloqueio direto. Tem jogado agora por Cannon. Portanto, mais um tríquulo do Cannon. Quarto do tríquulo. Tem jogado agora por Cannon. Portanto, mais um tríquulo do Cannon. Quarto do tríquulo. E agora a jogar o ataque. Bem, Sean Jackson ali a abrir. Cannon. Cannon não para. E agora a jogar o ataque. Bem, Sean Jackson ali a abrir. Cannon. Cannon não para. Terá que acelerar o jogo. Cannon 3. Coberto. Terá que acelerar o jogo. Cannon 3. Coberto. 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 Obrigado. 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 Obrigado.